Então, meus amores, vamos iniciar aqui o quinto dia, né? Falta só mais um. O quinto dia aí do projeto em Copa Fios, que já está terminando. E é isso, gente. Hoje eu não vou fazer uma equitação, tá? Hoje é o quinto dia de cuidado, eu não vou fazer uma equitação. A etapa de hoje é hidratação. Como eu não vou fazer uma equitação, eu vou fazer pré-pô. Então, eu já vou começar fazendo pré-pô no meu cabelo. Vou usar esse daqui, que é o meu queridinho. Maravilhoso esse pré-pô. Vou só desembaraçar aqui o meu cabelo, que vai ficar melhor pra me espalhar. Agora é só pegar uma quantidade aqui e espalhar, gente. Geralmente, pré-pô eu deixo agindo uns 20 minutos, assim. Aí depois eu vou lavar o meu cabelo, sabe? É bem pouquinho o tempo. É uma equitação que eu procuro deixar mais. A partir de uma hora pra frente. Aí fica uma hora, uma hora e meia, duas horas, três horas. Depende do meu tempo. Depende de como que vai ser. Mas o pré-pô não precisa, não. 20 minutinhos já é o suficiente. Então, eu vou passar desse lado. Está chegando ao fim. Estou gravando esse vídeo pra vocês em junho. E é isso, já espalhei aqui o pré-pô. Agora é só aguardar 20 minutos e eu já volto com vocês aí pra gente estar lavando o cabelo com o shampoo Tio Nátil. Tá bom? E aí E aí E aí E aí Então, meus amores, já lavei meu cabelo, mostrei pra vocês aí E agora eu já vou partir pra máscara, tá, gente? Vou usar a Super Babosão do Novex É uma máscara que já tá no finzinho já E é uma máscara de hidratação capilar Uma máscara de hidratação Eu gosto bastante dessa máscara aqui Eu vou estar utilizando ela hoje Como eu falei com vocês, prioridades pras máscaras Não tô fazendo misturinha Então, tô só focando nas máscaras mesmo Só espalhar aqui, enluvar, tá, gente? Enluvar ajuda a trazer o melhor resultado no seu cabelo Agora é só passar do lado de cá E aí eu vou deixar agindo uns 15, 20 minutos, tá bom? Essa misturinha no meu cabelo Eu vou condicionar essa parte do condicionador Eu não vou gravar pra vocês, tá? Eu volto aqui e mostro qual condicionador eu usei E pra finalizar essa primeira parte do vídeo Aguardar o tempo necessário aí pra máscara agir, né? Pro meu cabelo poder absorver os nutrientes E já já eu volto com vocês, tá bom? Meus amores, já enxaguei o meu cabelo E usei o condicionador da Prohal, ó Stream Repair, tá? Esse condicionador aqui E agora eu vou finalizar com a minha duplinha preferida Que é uma defrisante da Soft Hair E o meu Absolute Oil da Prohal Eu sempre tô finalizando com os dois agora, né? Enquanto eu ainda tenho Porque deixa o meu cabelo bem levinho E aí, gente, eu vou só passar eles agora, tá? Eu não vou esperar meu cabelo secar naturalmente Vim aqui mostrar Porque eu vou juntar esse vídeo com o último vídeo do projeto E vocês vão conseguir ver Com a minha finalização eu vou mostrar pra vocês Mas agora eu vou encerrar por aqui Pra gente ir aí pro próximo dia do projeto Tá bom? Então é isso Vamos lá comigo Então, meus amores Chegamos no último dia do projeto em Corpa Fios Último dia, gente Vamos concluir aí a última etapa Esse projeto que eu desenvolvi aqui no canal Junto com vocês E vamos lá, gente Ó, como é o finalzinho, né? Eu já fiz esses três meses aí Eu tô cuidando do cabelo Fazendo mectação, fazendo tudo Como hoje eu vou finalizar meu cabelo com fonte de calor Eu não vou fazer mectação, tá? Eu vou só partir pro pré-pull já E depois lavar meu cabelo com shampoo Que vocês já sabem Então eu vou usar esse pré-pull aqui Novamente Vou só dividir o meu cabelo E passar o pré-pull no comprimento Hoje a etapa capilar é reconstrução Eu mostrei a máscara que eu ia usar Nessa etapa da reconstrução É uma máscara que eu também nunca utilizei Mas parece ser uma boa máscara E é isso, ó Vou espalhar aqui o pré-pull no comprimento do meu cabelo, tá? Vou lavar com o meu shampoo Tio Natural Que é esse daqui, ó Que vocês já conhecem Que eu tenho usado aí nessa Nessa terceira etapa E volto aqui pra gente tá aplicando A máscara capilar, tá bom? Então, gente Já lavei o meu cabelo E agora eu vou utilizar essa máscara aqui, ó Juventude dos fios Máscara anti-idade Repõe a massa dos fios E sela a cutícula para um cabelo mais encorpado Hidratado e macio Essa daqui da Boticário Vou usar ela agora no meu cabelo A etapa da reconstrução capilar Vou pegar uma quantidade aqui Cheirosa, bem cheirosa E aí, ó Vou espalhar aqui pelo comprimento Ela age três minutos, gente Mas eu vou deixar uns dez minutinhos, né? Acho que não vai fazer mal Deixar uns dez minutinhos, não Pronto, espalhei Vou deixar a gente aqui os dez minutinhos Enxaguar, passar meu condicionador E volto aqui Depois que eu já tiver finalizado o meu cabelo Tá, gente? Aí no final de tudo Eu mostro o condicionador que eu usei Eu mostro o protetor térmico que eu usei Eu mostro tudo pra vocês Então só vou voltar aqui Na hora que eu tiver finalizado Tudo, tudo, tudo Tá bom? Então, meus amores Finalizei o meu cabelo aqui, ó Finalizei os cuidados, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês, gente Tudo que eu usei Eu não apareci mais aqui Tudo que eu usei no cabelo, tá? Então, gente, ó Eu utilizei esse condicionador aqui Da OX Pra selar o que eu fiz hoje Foi com esse shampoo Que eu lavei o meu cabelo hoje E como termoprotetor Eu utilizei Absolut 1 da Prohal Tá no finalzinho Eu utilizei um pouquinho E óleo Esse daqui Então foram esses os produtinhos Que eu utilizei Finalizei o meu cabelo Finalizei os cuidados, ó Ficou assim E agora eu vou fazer um vídeo Falando sobre todo o projeto Do início ao fim Qual a etapa que eu vi mais resultado Qual a etapa que eu gostei mais de fazer Então vou fazer um resumão Resumão mesmo E nesse vídeo Vocês vão ver com mais clareza O resultado final Aqui é só pra mostrar os cuidados O que eu fiz Né? Mostrar como que ficou o cabelo Pra vocês, ó No final de todo Cuidado Né? Mas no vídeo do resultado final Eu vou conversar um pouquinho mais Com vocês aí Sobre todo esse projeto E tudo mais, tá? Mas no mais foi esse o vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa o like aqui pra mim Não se esqueça de se inscrever no canal E de me seguir no Instagram, tá? Beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau